E esqueci-me do nome do gajo, o gajo tem assim uns vídeos engraçados E deitava-se ao lado dos campers, os inimigos estavam lá Deitavam-se, ele deitava-se ao lado do inimigo a apontar para o mesmo sítio Depois os gajos tipo levantavam-se, começavam a correr, o gajo ia atrás deles Nem notavam Começamos em baixo, já sabes, à esquerda tens o sniper lá em cima e o gajo no barril Ou até podes ter dois lá em cima, mais um no barril Já matei de lá de cima Não, estou a jogar de light machine gun Estava ali um deitado no meio de cima, já levou um headshot Deve ter saído o tiro pelo cu UAV recon, estando-se! UAV é online! Vamos lá, não digas o que faz daqui Sério? Sério? Ah, a caixa vazou Toma E deixa passar o gajo Os gajos estão lá dentro da direita ou não? Eu sei, eu estou a ver eles a correr aqui à minha frente Talvez o gajo aparecer aí Talvez o gajo aparecer aí Fala, meu! Realmente mais um para depois morrer e ficar a 4-1 e não chamar o Airstrike Até que nem encontro uma arma Pronto O quarto já está morto Pai, eu matei ali um à frente só casco Ah, morresto Ah, morresto Não se pode confiar nos gajos da equipa Não se pode confiar nos gajos da equipa Matei, mas estava ali em cima do telhado Eu estou a um vi para o spawn Ok, nasci do outro lado Vou mudar de arma A UAB é online! Man... Ok... A UAB é online! Já, ele ficou pior que tudo! Ah, já sei onde é que ele está! A UAB está a usar ali o bug da caixinha! Incomodo de sítio, não é? Tinha de ser! Caco! Ah, agora dispara à vontade! Idiota! Enfim, a UAB está a avião! Enfim, a UAB está a avião! Enfim, a UAB! A UAB está a avião! Não sei que o inimigo está aqui, mas... Para ver que ele está a matar, vai ser... Muito difícil! Não sei se... Já nem está a atacar! Toma lá para não ser estúpido! Fiz a... Fiz a... Fiz a... Fiz a... Tá a ir atrás lá para a tua rua, é que não? Já deve estar ali o meu... Ponto de 3, por certeza... Não... Certo... Mas é amigo, não é estás lixado? Isto está a precisar de uma solução mais drástica. Sério? Tens-o aqui por cima deste telhado, ali. Pronto, já não tens aquele, mas ainda falta outro. Pronto, já matei o que faltava. Pronto, já não tens. Pronto, já não tens. Pronto, já não tens. Pronto, já não tens o caminho. Os UAV estão na linha. Airstriker, por cima. Pronto, airstriker, por cima! Pode ser que mate alguém, nem que seja a mim próprio. Matei-te a ti, f***! Eu estou-te contente a dizer, olha, matei um, afinal... Eres só tu. O Senna. Toma, estava aqui um em baixo centro da casa ao pé de mim. E agora deve estar aqui outro. De certeza que tem de estar aqui um... Fogo, falhei! Não acredito, meu. F***, tinha de ser aquele gajo, meu. Faltava-me um para o helicóptero. Outro. De cima, os gajos não jogam nada. Estão a levar uma tarefa que atendam de lado. Toma, estupido. Os UAV estão na linha. Ah, de frente. Nós estamos a ganhar essa. Pegue o fogo. Não acredito nisto. Não acredito nisto. Matar isto pela parede... Espera aí, olha aqui gajo. Ele está-se a esconder aqui deste lado. Deu-te fuga, oh não. Olha esta final kill. Ops. Ah, morri. Deixei o gajo lá stun. Não consegui mudar para a área de secundária a tempo. Yeah. Há vezes pode demorar mais a chegar lá ou ser difícil de apontar. Não é? Mas o tiro, ao longe, seja com conforto. Matas nem mesmo. Tchau. Tchau.